Cara, o CS agora, né, tá em pandemia e tal, mas pô, imagina um evento que eles convidam, né, tipo, eles fazem tipo um FIFA Awards, só que vai ser CS Awards, só que tipo um evento presencial, porque daí, eles convidam, porque daí vai ter um jantar, normalmente esses eventos tem um jantar, e aí, eles convidam o Gal, e daí o Gal fala, pô, Alivinha, vamos lá, aí eu vou, e aí a gente come, uma, tipo, seria uma comida tipo Oscar, como é que será a comida do Oscar, sabe, tipo, pô, o jantar do Oscar, será que é God o jantar do Oscar, ou será que é overrated, e é tipo, é o jantar do Oscar, e é, mas não é, deve ser bom, né. O Feirão é uma das maiores comunidades do mundo de comércio livre de skins de CSGO, lá você consegue comercializar suas skins pelo melhor preço diretamente com outras pessoas, participe já, é totalmente gratuito.